Ninguém Sabe a Mágoa Desse jeito nem sequer sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro Do batuque, do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida que você não sabe o que eu já passei Moço, aumente esse samba que o verso não para Batuque mais forte a tristeza se cala Que eu levo essa vida do jeito que ela me levar Ninguém sabe a mágoa que trago no peito Quem me vê sorrir desse jeito nem sequer sabe a minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou vivendo essa vida do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher, da morena e dinheiro Do batuque, do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida que você não sabe o que eu já passei Moço, aumente esse samba que o verso não para Batuque mais forte a tristeza se cala E eu levo essa vida do jeito que ela me levar É que você não sabe o que eu já vi É que você não sabe o que eu já gide Essa vida do jeito que ela me levar Ah, é sincero